Salve galera, Douglas Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, tomas aqui na minha conta do zero, mano, sucesso. Como é que é? A gente tá aqui na favela, velho, como é que é? Eu não tinha visto como é que era a favela ainda, tá? É, mostrar aqui pra vocês como que funciona e iniciar aqui do zero, né? Eu entrei nessa conta aqui, mano, o depósito pessoal é bem maior, hein? Eu entrei nesta conta aqui pra eu mostrar pra vocês lá a base de ferro que tem lá quando a gente libera a floresta de Carvalhos. Certo? Aqui muda a aparência. Só que eu preciso fazer o gerador, tá? Eu tô precisando de 35 galões de gasolina, o restante eu já tenho tudo. Aí eu vou trazer o vídeo pra vocês aí mostrando o que tem na base de ferro. Vai ser um vídeo inédito, pois ninguém fez isso, tá galera? A não ser se alguém assistir meu vídeo e tiver a ideia de fazer isso agora, né? Já que eu falei, mas tudo bem. Aqui, ó, como é que é a favela? Mano, bem legal aqui mesmo, ó. Tipo, mesmo sendo uma favela, eu achei bem interessante aqui o local. E pra gente, tipo, fazer missões aqui, ó. Ó como é que é diferente. Aparece aqui, ó. No CD, você pode abrir o seu próprio negócio. Comerçar com outros sobreviventes e até montar uma moto. Busque esses itens para mim até o fim do dia e eu arranjo tudo. Ó, então a gente precisa coletar 15 pedras, 3 panos e 7 frutinhas aí. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Ó os Shadows. Grande salve pra galera aí. Nem sabe aqui. Será? Acho que eles nem sabem, né? O que eu tô gravando. Vamos lá então pegar esses itens que ele tá pedindo pra ver como é que libera ali o... Pra gente sair dessa favela, né, cara? Ó, como são missões bem fáceis, eu vou aqui nessa área verde mesmo pra poder tá recolhendo esses itens. Pode ser bem facinho. Vamos lá. Ó, então vamos aqui. Caramba, parece que já tem um... Caramba, já pegaram aqui o baú. É que tem gente, tá, galera? Conforme... É como você tá... Ih, mano. Como você tá na favela, a galera aqui já... Olha, mano. Limpou o local todo, cara. Você acha que é... Ó, rapaz. Limpou o local todo. Não é possível. Deixa eu colocar aqui pra fazer um graveto com a lança. Pra gente poder já tá sobrevivendo. Deixa eu ativar um torneio aqui. Pra gente já ganhar os cupons. Independente se ficar em primeiro ou não, né? Pelo menos ganhar os cupons. Tá pedindo pra gente coletar pedra também, né? Então deixa eu coletar aqui a pedra. Olha lá, ele tá pegando frutinha, cara. Puxa vida, hein? Ih, morreu. Ih, morreu, cara. Ah, desculpa aí, mas eu vou pegar seus itens, mano. Porque não tem como voltar aqui, tá, galera? Caramba, ele morreu aqui, velho. Ah, mano. Foi mal, mano. Mas... Obrigado a ele. Ele pegou tudo pra mim, mano. Não tem como ele voltar aqui mais. A não ser se o local resetar, né? Mas... Peguei. Peguei tudo. Essas sopas aqui que eu não vou querer, não. Caramba, o cara morreu, cara. Que... Nossa. Nada a ver. Pronto. Vou pegar esses panos aqui que a gente tá precisando. Então... Só tá faltando a pedra. Ah, tem até a picareta aqui. Caso ele voltar, tem uma bota ali. É que não dá pra eu devolver os itens pra ele, né? Caso ele voltar. Caramba, morreu ali. Tão fácil. Ah, eu poderia ter deixado os itens dele ali, cara. Mas tudo bem. São itens, tipo, fáceis de produzir. O que é que tá faltando? Acho que os panos, né? Deixa eu matar esses zumbis aqui. Opa. Peguei esse aqui. Ó, e esse aqui é só de sair do mapa. Tá certo que esses zumbis são facinhos de matar, né? Mas... Caramba, eu não acredito que o cara morreu ali, velho. O zumbi fraco. Deve ser bem iniciante mesmo no jogo. Certo? Matar esses zumbizinhos aqui. E, galera, se tá chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva. Seja muito bem-vindo e marque as notificações aí pra você não perder nenhuma novidade. Ó o pernilongo aí, ó. Feito sal pro pernilongo. Não gosto de pernilongo, não, rapaz. Ele não tá droppando, cara. Certo. Ali, pano. Tô precisando de pano. Acho que é mais cinco panos e algumas pedras, né? Não vai ajudar. Opa, vamos nesse carinha aqui. Ele tá morrendo, né? O pernilongo tá morrendo pro zumbi. Então, cinco. Vem cá que eu te mato, cara. É que a gente que já tá acostumado com o jogo, fica mais fácil, né? A galera deve ser iniciante. Mano, falta só... Eu acho que é quinze pedras. Caramba, cataram tudo aqui, velho. Deixa eu ver se eu encontro... Aqui, ó. Aqui, ó. Quinze... As pedras aqui. Pronto, acho que tá bom. Vamos encher o inventário logo e a gente vai pra lá sem nenhum problema. Pronto. Ah, tá bom. Tá bom. Vamos lá, voltar lá e entregar pra ele. Voltamos aqui, ó. Tanto de gente que tá na favela. Eita, pega. Vou entregar todos os itens aqui que ele pediu. Vamos ver. Ó, então. Convite para o CD recebido. Em reconhecimento por sua boa reputação, você ganhou um quarto no CD. Cuidado para não atrasar o aluguel. Ok. Vamos lá, então. Ó, saímos da favela, rapaz. Aê, galera. Ó, o contrato de locação expira em dois dias. É, então a gente tem aqui agora outras áreas. Aqui a minha loja. Vamos já colocar algumas coisas aqui. Não, não vou colocar nada pra vender por enquanto, não. A gente tem poucos slots ali pra vender. Trezentos canhotos. Agora a gente pode estar visitando as lojas. Ó lá, a loja dos amigos aqui. Não dá pra gente comprar lá na loja dos amigos. Muito legal. Agora o carinha tá aqui. O nosso estoquista. Ó, administrador. Gostaria de ficar mais? Deixa eu ver. É, pagar um dia de aluguel. Ah, renovar. Entendi. Cinco e dez dias. Aí é só renovar. A gente tem que pagar pra ele. Certo? As missões aqui do contrato. A gente vai conseguir agora fazer as missões dos contratos. Então é isso. Fechou, galera. Saímos da favela. Estamos no level um aqui. É, desenvolvimento da loja. Deixa eu já colocar esse item aqui, ó. De boa, mano. As bancadas aqui também liberou. Só que tá bloqueado. É, liberou só o local. Então é isso. Saímos da favela. Agora a gente tem que pagar o aluguel. Só que eu vou tá focando pra poder pegar... Ó, 60% de desconto? Na conta normal tava 50%. Pra dar 60% de desconto? Ah, é pra ser premium. Ah, entendi, entendi, entendi. É porque eu não tenho passe aqui. Certo, galera? Então comentem aí o que vocês acharam. Bem legal mesmo, ó. Dá pra gente trazer a moto pra cá depois. Certo? Deixa eu até colocar a já moto aqui. Olha, rapaz. Ah, desbloqueei nível de negócio 12. Tinha esquecido disso. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal. Deixe seu like. Um grande abraço. E fui!